O assunto agora é fé. O Frei Salvador Pinzeta, de Flores da Cunha, foi alguém admirável e santificá-lo é uma forma que a Diocese encontrou para homenageá-lo. A repórter Tainá Menegate, que está comigo aqui no estúdio, entrevistou o Frei Sérgio Dalmoro para saber mais sobre o processo de beatificação. Flores da Cunha está quase ganhando um santo. Isso mesmo, no último dia 14 de maio, o Frei Salvador Pinzeta foi decretado pelo próprio Papa Francisco como venerável. O Frei Sérgio Dalmoro nos conta mais sobre este processo. Então, início do processo, é o que nós chamamos da parte diocesana. Foi feita toda uma pesquisa, foram, só para ter uma ideia, foram ouvidas 52 testemunhas. Então, foram escritas mais de 1.300 páginas. E depois foi feita a vida dele, foi descrita, a vida documentada. Isso foi também um longo trabalho no D. Anjo Salvador. E com todo esse material, então, D. Anjo Salvador foi a Roma e entregou lá na dita Congregação dos Santos. E quando os encarregados examinaram o processo, tudo indica que Frei Salvador era realmente um santo. No momento que eles declararam isso, ele se tornou servo de Deus. Foram 11 anos até o Frei Salvador ser considerado um servo de Deus, em 2018. Um ano depois, é que ele foi considerado um servo de Deus, uma comissão especial, composta de bispos e cardeais, que examinam atentamente o processo e reconheceram que Frei Salvador viveu com virtudes heróicas. E eles levaram, então, esse reconhecimento ao Papa. E o Papa, então, fez uma declaração oficial em que Frei Salvador passou de servo de Deus para a venerável. Agora, o processo jurídico, e se está terminado, agora é a vez dele. Ele vai ter que fazer um milagre. E no momento em que nós conseguirmos provar lá em Roma, de que Frei Salvador realizou um milagre, ele vai ser declarado beato. A gente ter alguém da nossa casa, que podemos recorrer, que está lá junto a Deus olhando por nós, isso é muito bom. Vai ser bom para todos nós. Mas para o povo da cidade, ele já é santo. No feriado de Corpus Christi, sempre é feita uma Romaria em homenagem ao Frei Salvador. Este já é o 31º ano consecutivo que a caminhada é realizada. Amanhã, a Romaria acontece a 1h30 da tarde, com a saída no centro da cidade. Para o Sala de Aula News, Tainá Menegate. Está aí, então, Tainá, o Frei Salvador. E tu já participou de alguma Romaria? Tu que é de flores, né? Sim, já participei vários anos. Eu ia junto com a minha mãe. E também é bom para encontrar os vizinhos, né? Porque a gente não vê faz tempo. Encontra muita gente. E é bom para dar uma caminhadinha também, né? É verdade, está certo. E o assunto agora é sobre esporte. Tainá, tu tem acompanhado a Copa do Mundo de Futebol Feminino? Claro, Sara. Ontem mesmo, as meninas ganharam sobre a Itália, né? De 1 a 0. É verdade. E nem parecia que uma atleta que sofreu aí uma lesão no começo da preparação para a Copa do Mundo iria superar o Close como o maior artilheiro das Copas do Mundo. Ontem foi isso que a Marta conseguiu, né? Ela marcou o seu 17º gol com a camisa da Seleção e se isolou aí na artilharia das Copas do Mundo. A Seleção Brasileira Feminina avançou na terceira posição do Grupo C da Copa do Mundo com duas vitórias. Assim como a Austrália e a líder Itália. Agora espera o encerramento das outras chaves para conhecer seu próximo adversário. O próximo jogo das Brasileiras será contra a Alemanha no sábado ao meio-dia, ao meio-dia e meia, no horário de Brasília. É isso aí. O Brasil não conseguiu aí superar a muralha Grená imposta pela Venezuela na noite de ontem e ficou num empate em 0 a 0 na Arena Fonte Nova pela segunda rodada da Copa América. A equipe comandada pelo Caxiense Tite teve dois gols anulados pelo VAR e viu a retranca adversária sair feliz com um ponto conquistado. A seleção encerra a primeira fase neste sábado diante do Peru na Arena Corinthians. É, realmente a gente assistiu esse jogo e foi difícil, né, Tainá? Sim, foi. Nossa. A gente volta agora para falar sobre o caso Neymar, que está dando aí o que falar muito mesmo. E tem formado aí diversas opiniões. A gente foi conferir se o povo acha que o jogador é culpado ou vítima de um golpe. Tenho 32 anos, sou atendente de cartório e acredito que Neymar tenha sido vítima de um golpe devido ao contexto apresentado. Olá, meu nome é Juan, eu tenho 24 anos e eu sou analista financeiro e, na minha opinião, baseado nas coisas que eu ouvi, que eu li, Neymar foi vítima de um golpe. Meu nome é Siliane Pegoraro, eu tenho 23 anos, minha profissão é escrevente e para mim ficou muito claro que, no caso Neymar, ele é inocente devido à sequência de fatos que vêm acontecendo. Na minha opinião, a mulher se aproveitou completamente da posição em que o jogador se encontra. Me chamo Everson, tenho 29 anos, sou bancário e acredito que o Neymar foi vítima de uma tentativa de um golpe, de uma distorção, né? A menina viu a possibilidade de armar uma situação para que ela conseguisse se beneficiar, né? Com a imagem dele e com o dinheiro que ele possui, né? Ficou clara aí a opinião do pessoal, não é mesmo? A repórter Tainá Melegate, que também é nossa comentarista, vai comentar aí sobre esse assunto. Então, Sara, eu concordo com o pessoal, acredito que o jogador Neymar tenha sido vítima de um golpe, sim. A mulher, Nájela de Souza, viu no jogador uma oportunidade de se promover. Ainda mais que o Neymar é uma pessoa, digamos assim, fácil. Ou seja, não perde nenhuma oportunidade de se envolver com uma mulher bonita, né? E por mais vítima que ele seja, o jogador foi inconsequente. Ele sabe que é uma figura pública, que cada movimento seu está sendo observado e que cada ação dele vai causar um efeito, bom ou não. O que será que custa ser um pouquinho mais cauteloso com quem ele se relaciona, né? Provavelmente menos do que ele está pagando agora. Também queria destacar, voltando a Nájela, que se ela tivesse ficado quieta e aproveitado os momentos com o Neymar, ela teria muito mais privilégios do que está tendo agora, que todos odeiam ela. Tudo bem, esse é o meio mais rápido de ficar famosa e reconhecida. Mas, pelo menos, se ela não tivesse feito isso, ela talvez teria mais passagens para Paris, compras e outras mordomias. Claro que ela corria o risco de ele não gostar dela e eles nunca mais iriam sair. No entanto, o Neymar, em seu depoimento, afirmou que no segundo encontro iria levar Nájela a uma balada. Ou seja, havia a possibilidade de mais encontros acontecerem. Porém, ela foi agressiva e ele não fez nada mais do que cortar relações. Então, espero que esse caso sirva de conselho, não só para o Neymar, mas para todos nós, que devemos ser cuidadosos com as pessoas que nos relacionamos. Com certeza, né, ainda mais quando se é uma figura pública e se é capaz de influenciar aí tantas, né, tantas e tantas pessoas. E aí E aí Obrigado.